Eu vou fazer essa moeda sumir usando essa caneta como dar linha mágica. Pessoal, um, dois, três e some a caneta. Fala pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou um neuromágico. Se é a sua primeira vez aqui, inscreva-se, ative as notificações para receber mais conteúdo como esse. Aqui eu tento mostrar como algumas coisas que nós pensamos que são sobrenaturais, podem ser apenas um truque de mágica, um número de hipnose. E vocês votaram e escolheram o tema desvio de atenção, misdirection. E embora esse seja um tema do universo da mágica, ele acontece no dia a dia. Segundo Suzana Martínez, no livro Truques da Mente, os neurocientistas estão apenas começando a compreender ferramentas de atenção que os mágicos dominam há séculos. E mesmo que isso seja verdade, o desvio de atenção é usado diariamente por vendedores, por charlatões. E é por isso que eu acho esse tema extremamente relevante. Geralmente ele é mostrado de forma muito errada em filmes que falam sobre mágica ou séries, vamos ver a experiência de novo da caneta que some. Bom, o que eu faço é simplesmente colocar a caneta na orelha enquanto você está prestando atenção na moeda, ok? Vocês já perceberam isso. Só que como que eu faço para você prestar atenção na moeda? Não tem como eu obrigar ninguém a prestar atenção em ponto nenhum. Então o que eu faço é um convite tentador. Se eu falasse, preste atenção nessa moeda, provavelmente a pessoa não prestaria atenção. Ou ela desconfiaria que eu estou fazendo alguma coisa. Agora, quando eu falo, essa moeda vai desaparecer. Esse convite é tentador. E faz com que a pessoa preste atenção e não perceba que eu estou levando a caneta aqui para a orelha. Desvio de atenção. Mas desviar a atenção, misdirection, é muito mais do que fazer uma pessoa olhar para um ponto e fazer uma coisa num ponto que a pessoa não está olhando. Tem a ver com conduzir a percepção de realidade da pessoa. Tem um vídeo muito famoso do Thomas Green Morton, o homem do Rá, o nosso Uri Gherber Tupiniquim, o maior charlatão do Brasil. Tem um vídeo famoso dele no qual ele tinha acabado de quebrar um garfo, o garfo estava quebrado e aí o garfo se restaura. Como você já pode imaginar, ele tem um garfo inteiro e um quebrado. Esse inteiro está debaixo da mesa e o quebrado está na mão dele. Em algum momento ele leva a mão para debaixo da mesa e volta com um inteiro. Dá uma olhada no vídeo, como é muito perceptível que ele troca o garfo. Veja agora esta cena gravada por um amigo de Thomas. Thomas. Ele segura um garfo que está partido ao meio e diz que vai reconstituí-lo com a força do Rá. Thomas diz que quem acertar um número de um a mil vai levar o garfo. Então, mas como que as pessoas não perceberam que ele trocou esse garfo? Por causa do desvio de atenção, que não tem nada a ver com olha pra lá enquanto eu vou trocar o garfo. Ele faz uma pergunta, ele pede para as pessoas tentarem imaginar em qual número ele está pensando. E as pessoas têm que buscar o número, 312. Enfim, quando você faz uma pergunta, por mais simples que seja, quer ver, que dia que você faz aniversário? A sua atenção sai do momento atual, vai lá no cérebro buscar a resposta e volta. Mesmo que por milésimos de segundo. Isso é o suficiente para que esse momento que ele troca o garfo seja completamente apagado. Existe a atenção involuntária. Se eu estou conversando com vocês aqui e cai um boneco aqui em cima de mim, se a softbox cai enquanto eu estou falando, a atenção automaticamente sai de mim e vai para o que aconteceu. Isso é uma atenção involuntária. Vocês não controlam. Mas tem como ela ser provocada e manipulada. Por exemplo, há tempos atrás rolava muito um golpe no centro das grandes cidades que era mais ou menos assim. O golpista andava com algumas notas de baixo valor. Na época existia a nota de um real, aqui, escondida na mão. E ele seguia alguém que ele reparava que estava com uma carteira no bolso de trás. E aí, ele colocava a mão no bolso. A pessoa ia sentir o momento que ele puxa a carteira. Mas enquanto ele puxava a carteira, com a outra mão, ele jogava para o alto as notas de baixo valor. Então, em tempo real, seria mais ou menos isso aqui. Vê como a sua atenção involuntária te obriga a seguir visualmente as notas. A pessoa sente que alguém meteu a mão no bolso dela e vê um monte de nota voando para todos os lados e caindo. A pessoa sai correndo com a carteira. E a vítima para para pegar as notas. A atenção involuntária. Ela segue aquele monte de nota que ela pensa que é dela, enquanto o ladrão sai correndo com a carteira. Ou seja, em troca de algumas notas de um real, o ladrão ficou com a carteira inteira da pessoa. E a pessoa nem consegue pensar, poxa, eu não tinha notas de um real no bolso, eu tinha, era a carteira. Nada. A atenção involuntária conduz o momento. A pessoa para para pegar as notas. Oh! E recolhe as notas, guarda, quando, na verdade, ela perdeu toda a carteira. Agora, deixa eu contar um golpe que eu caí. Uma vez, eu estou andando pelo centro de Belo Horizonte, e aí chega um rapaz e fala assim, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu? É, você mesmo. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Aí o rapaz pegou uma máquina dessas de cortar cabelo, ligou na minha frente, testou. Oh! Não precisa falar nada. Ligou, testou. Está funcionando, não está? Colocou numa sacola, me deu. Aí ele falou, não, não. Toma mais uma. Colocou outra. Colocou duas maquininhas na sacola, me entregou. Ele falou, só isso. Pode ir. Aí, depois que eu dei alguns passos, o cara, oh, volta, 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 volta. Dá algum dinheiro para a gente. E o pior é que eu queria a máquina, eu tinha achado legal. Aí eu falei, ah, eu não tenho muito dinheiro. Dá qualquer coisa, 5, 10 reais. Aí eu peguei e dei 10 reais para ele. Aí ele, não, pô, é muito pouco. Aí ele foi, pegou uma máquina de volta e falou, pronto, está certo. Eu achei, poxa, 10 reais por uma máquina, está bom. Fui embora. Cheguei em casa, adivinha? A máquina não funcionava. Você caiu nisso mesmo? Caiu, eu não achei uma máquina que funcionava uma vez. Nossa. Ou seja, ele tinha uma máquina que funcionava e uma outra quebrada, que não ia valer nada. Então, 10 reais que ele ganhou nela, está ótimo. Ele pegou, testou a que funcionava, mostrou, colocou a outra de brinde na bolsa que ele não havia testado e depois tirou a que funcionava e me deixou com a quebrada e ganhou 10 reais. É ou não é? Desvio de atenção. Para você ver, se um mágico pode ser vítima de desvio de atenção, imagina as pessoas que não estão acostumadas com esse conceito no dia a dia. E eu quero agradecer a um membro do canal, que é o Vladimir Jordan. E se você gosta de mágica, eu gostaria de te convidar a se tornar membro do canal. Você vai me ajudar a produzir um conteúdo cada vez melhor. Em troca, vai ter acesso a uma plataforma com vários e vários efeitos profissionais de mágica, ensinados passo a passo. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. E continuem seguindo o conselho daquele cara que veio do céu, chamou a atenção de todo mundo e depois sumiu. Sumiu. O E.T. Milu. Busquem conhecimento.